Hoje tem balinha em Linhares e a putaria vai rolar É fluxo no meio da rua, é piranha em outro lugar Tem lança, maconha, balinha, uísque pra ela tomar Depois que ela tiver louca, aí que eu começo a burrar Aí que eu começo a burrar, aí que eu começo a burrar Eu solto a piranha todinha, até ela pedir pra parar Aí que eu começo a burrar, aí que eu começo a burrar Eu solto a piranha todinha, até ela pedir pra parar Aí que eu começo a burrar, aí que eu começo a burrar Eu solto a piranha todinha, até ela pedir pra parar Até ela pedir pra parar Eu solto a piranha todinha, até ela pedir pra parar Hoje tem balinha em Linhares e a putaria vai rolar É fluxo no meio da rua, é piranha em todo lugar Tem lança, maconha, balinha, uísque pra ela tomar Depois que ela tiver louca, aí que eu começo a burrar Aí que eu começo a burrar, aí que eu começo a burrar Eu solto a piranha todinha, até ela pedir pra parar Aí que eu começo a burrar Aí que eu começo a burrar, aí que eu começo a burrar E bica! Aí que eu começo porra Eu solto a piranha todinha Até uma pedida pra rádio Eu solto a piranha todinha Até uma pedida pra rádio Canal fake! Sou eu porra, é um trem! E pica!